Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Aline Boganic e no vídeo de hoje eu vou montar a minha mala de maternidade. Eu estou grávida de 37 semanas, 37 semanas, e já passou da hora de arrumar essa mala, né? Ó, o tempo tá passando, então chegou a hora. Vou arrumar e eu vou mostrar tudo pra vocês, o que eu vou estar levando, o que a maternidade pediu. Eu quero ver se eu levo somente o essencial. Já pesquisei bastante em vários vídeos aí de mãezinhas lá no Instagram, pesquisei bastante o que é pra levar, o que realmente usa. Então eu vim mostrar pra vocês, através das minhas pesquisas, o que eu vou levar, tá? Bora pro vídeo? Vou mostrar pra vocês a bolsa que eu escolhi. Aqui, eu escolhi essa bolsa, ela fica menor e fica maior, ela tem um zíper aqui embaixo que fica maior. Ela tem bastante espaço dentro, espero que caiba tudo que eu preciso aqui dentro. Mais zíper, tá? Tem umas divisórias dentro. Aqui tem mais um zíper. Espero que dê certo tudo que eu vou levar aqui dentro. Se não dá, gente, se não der certo, ferrou. Mas, vida que segue. É o que tem pra hoje, né? Na hora que a gente faz mesmo, que a gente vai ver se realmente vai caber, se não vai. Primeiro item que mostra na lista, que eu deixei aqui do lado, vou deixar aqui do lado. Essa é a lista de maternidade. O primeiro item que mostra na lista é uma saída da maternidade. Eu escolhi esse vestido, porque ele é fácil pra dar, né, na hora de tirar aqui. Se bem que eu acho que o bebê não vai mamar no trajeto, né, não vai no trajeto da maternidade pra casa. Mas eu escolhi esse vestido, que é a minha farda. E vai ser a minha farda na hora de eu sair também da maternidade. Eu amo esse vestido aqui, eu comprei na Shein e eu escolhi ele. Ah, e eu escolhi ele também, porque daí ele vai combinar com a saída da maternidade que eu escolhi pra pôr no Lucas, né, pra pôr no bebê. Vai combinar daí, por isso que eu escolhi esse aqui. A maternidade pediu quatro calcinhas de cintura alta, mas eu não vou usar calcinha. Eu vou usar esse aqui, que é calcinha descartável. Dessa... O pessoal falou muito bem, então eu vou usar esse aqui. Vou levar shampoo, condicionador, sabonete líquido, desodorante, pasta de dente, escova de dente, escova de cabelo, esse aqui pra amarrar o cabelo. Vou colocar... E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto